Escuta aí Eu não sou diferente dos iguais Sou diferente dos diferentes Quando eu tiver machando Não pare na minha frente Sou diferente dos iguais Sou diferente dos diferentes Quando eu tiver machando Não pare na minha frente Eita, você não me conhece Sou do exército de Maria Então vê se me esquece Eita, você não me conhece Sou consagrado de Maria Então vê se me esquece Pena serpente de noite de dia Sequência de Ave Maria Pena serpente de noite de dia Sequência de Ave Maria Pena serpente de noite de dia Sequência de Ave Maria Só preciso estar de joelho Pegar uma bíblia ou terça e uma vela Pra bater de frente comigo Não conselho não, hein? Só preciso estar de joelho Pegar uma bíblia ou terça e uma vela Pra bater de frente comigo Tem que bater De frente com ela Então Então vê se me esquece, né? Vai Eu não sou diferente dos iguais Sou diferente dos diferentes Quando eu tiver machando Não pare na minha frente Sou diferente dos iguais Sou diferente dos diferentes Quando eu tiver machando Não pare na minha frente Eita, você não me conhece Sou do exército de Maria Então vê se me esquece Eita, você não me conhece Sou consagrado de Maria Então vê se me esquece Pena serpente de noite de dia Sequência de Ave Maria Pena serpente de noite de dia Sequência de Ave Maria Pena serpente de noite de dia Sequência de Ave Maria Só preciso estar de joelho Pegar uma bíblia ou terça e uma vela Pra bater de frente comigo Não conselho não, hein? Só preciso estar de joelho Pegar uma bíblia ou terça e uma vela Pra bater de frente comigo Tem que bater De frente com ela